O que é que pode dizer que eu tenho tantas anos tão felizes em uma conversa, mas não é o que eu tenho tantos ouvido, é o que eu tenho de ser, mas não é o que eu tenho de ser. Depois vamos lá na notícia, é essa estranha se serem que eu tenho de ser. Bom, eu vou te contar na minha vida, não é o que eu tenho de ser. Oh, to be idle, loving idleness. But I am idle, all we hate of you. Our erections do not, in the fall...